Ovo da Páscoa? Não. Barro. Essa foi uma entrada bem zoada pra noiva lá, gente. O vestido, ela não conseguia andar, teve que ficar chutando. Ai, que mico, a cara dela de ser engraçinha. Tem louco pra tudo nessa vida. Gente, a mulher tava com fome do nada ali. Ela abriu o negócio da melancia, deu uma mordidona na melancia e saiu andando. Nunca vi uma coisa dessa, gente. A mulher tava com fome, não é possível. A outra tiazinha foi perceber depois que tinha uma mordida. Como assim, meu povo fizeram um miújo sabor chocolate? Não acredito nisso, não. Será que fica assim? Tipo, muito chocolate. Olha lá, o temperinho de chocolate. Doce. Ah, deve ser horrível isso daí, gente. Miújo de doce. Aí tem que ferver no leite. Não acredito, não. Aí que deve ser mais ruim ainda é ferver no leite, gente. Vocês têm noção disso? Tem que ficar mexendo sem parar e jogar. Agora jogou chocolate, que deve ser tipo Nescau, né? Aí misturou ali. Ai, gente, isso deve ser horrível. Deve ser um gororoba aqui só. E nem ficou tão escuro, ficou cor de merda. Jogou um pouco de chocolate ali pra dar... Nossa, gente, olha que loucura o cachorrinho atravessando ali. Eu quero que vocês me digam de quem é a culpa do cachorro, né? Uma cachorra não vai pagar pelo prejuízo. É a culpa de quem parou, eu acho, primeiro, né? Ou não? Eu quero que vocês me digam de quem é a culpa do cachorro. Eu quero que vocês me digam de quem é a culpa do cachorro. Eu quero que vocês me digam de quem é a culpa do cachorro. Obrigado.